Hoje tem mais um show do Circuito Rock aqui no MPB Bar e hoje com grande estilo, direto das telas do cinema, o caçador de roqueiros mortos, o Wolverine Valadão, ele, Nasi. É isso aí, Nasi está no rolê pelo Brasil divulgando a turnê do seu novo álbum, Perigoso. Mas não é o álbum que é perigoso, já estamos avisando aí, beleza? São as coisas ocultas na vida, não se partiam do rei, na claridade escondida, na impunidade de pessoas que jogaram fortes as vidas, em troca de minhas feridas. Já ouviu o novo álbum do Nasi chamado Perigoso? Já ouvi sim, gostei bastante do novo disco dele. Não, ainda não. A galera está falando aí que ele é bem perigoso, então toma cuidado. Legal. O que se eu falar para você que eu não ouvi? Por que? Você ficou com medo? Porque é perigoso? É muito perigoso demais, né? Como é que eu vou? É perigoso por quê? Porque eu não saía de casa, dois meses sem sair hoje, eu saí de casa para ver o Nasi. É uma das poucas coisas de música no Brasil que ainda presta, né? Que dá para ouvir ainda, né? Por que o álbum Perigoso chama Perigoso? Porque tem uma música chamada Perigoso, né? Que é bem emblemática, tudo e... É bom, né? Tudo que é perigoso as pessoas têm curiosidade e querem consumir, né? Então é um bom nome para o disco. Eu também estava pensando, tem algum perigo de rodar ele ao contrário e morrer alguém ou é tranquilo, não é sossegado? Olha, não sei, viu? Por enquanto o pessoal da banda está todo mundo vivo, né? Depois que morrer, eu não sei se pode ressuscitar alguém. Tem muita gente falando que é muito perigoso. O que você acha que é mais perigoso? O novo disco do Nasi, a Zona 7 aqui em Maringá ou as músicas do Justin Bieber? Do Justin Bieber. É mais perigoso? É mais perigoso. Dá mais medo, né? Você vê assim, opa! Cara, Just Fucking Bieber. Eu me desculpe. Acho que as músicas do Justin Bieber é mais perigoso. Chega a dar calafrio, né? Ah, velho, é foda, velho, é foda. Olha, sem dúvida nenhuma as músicas do Justin Bieber, cara. Acho que o mal que esse sujeito faz agora está meio ridículo, né? Ele no Brasil pintando e bordando com um monte de segurança nas costas. Qualquer garota que fizesse metade do que ele fez ou qualquer pessoa que fizesse metade do que ele fez, ele estaria preso, né? E, pelo amor de Deus, qual o talento do Justin Bieber? Não canta, só dublado. As músicas são ruim. Então, olha... Seria como é o nome da Zona, Didi? Aqui é a Zona 7. É o lugar com maior salto, Maringá. O Justin Bieber é o mais perigoso se você andar na Zona 7 jogando nota de 100 para cima. Em 2003, Nazi posou para a sessão Eu Queria Ser da Revista MTV como o X-Men Wolverine. Ele gostou tanto do visual que até rendeu o apelido de Wolverine Valadão no Rock Goal. Algum tempo depois, ele aproveitou essa pilha do Wolverine para fazer a capa do seu primeiro álbum solo, como o eterno X-Men que nunca morre, Logan Wolverine. Você sabe por que o Nas é conhecido como Wolverine Valadão? Por causa da Rousseleta? Parece. Tem uma certa semelhança, assim, estética. É verdade. Eu já vi algumas fotos dele, né? Com a trajetória dele também. É pela aparência mesmo. É pela aparência. Essa história do Wolverine foi toda uma piada, principalmente do Rock Goal. Na verdade, sempre usei com o seleto, agora não estou usando mais, mas usei já desde a juventude. E isso me associaram por outras questões, talvez. Me associaram ao personagem, principalmente no Rock Goal, isso pegou muito, né? Mas sim, até quando começaram a me chamar do Wolverine, na década de 90, foi aí que eu fui procurar o personagem, né? Eu não sabia o que era. É uma galerinha do Rock meio interna, não que isso daqui foi uma coisa popular, né? E a partir daí, realmente, eu me apaixonei muito pelos quadrinhos do... Tive uma coleção do Wolverine, mas já conhecia a Grafic Nova bastante, principalmente o Frank Miller, coisa que eu gostava. Também quadrinhos eróticos, Manara, né? Você realmente se identificou com o Wolverine? Eu acho que foi o Wolverine que se identificou comigo, viu? Eu até acho que, de uma maneira assim, um personagem original Wolverine não é esbelto que nem o Hugh Jackman. Ele é mais atarracado como eu sou, né? Mas é legal, eu acho que um dos personagens de história em quadrinhos é o Wolverine, é o mais rock and roll de todos, né? Pela situação que ele é individualista, motocicleta, jaqueta de couro, e é politicamente incorreto, é conflituoso o personagem. Eu acho, sem dúvida, ele é o que mais se associa meio a um estereótipo de rock. Poeira, 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 o sol desqueima, areal, areal, sequeira, da alma inteira. Pente pra cima, não tem perdão. Pente pra cima, não tem perdão. Já parou pra pensar nisso e reparar se tem algum outro artista que parece algum super-herói assim, ou você nunca nem reparou isso? Não. Eu tava pensando, dá pra montar uma Liga da Justiça, com o Nazi sendo o Wolverine, com o Humberto Gessger sendo o Thor, e o Herbert Viana sendo o professor Xavier. Fica massa, né? Dá, dá, pior que dá. Na verdade, o Edgar pode ser o Capitão Picard do... do Edgar Scanduva, pode ser o Capitão Picard do Jornal das Estrelas, na nova fase. Você sabe que ficou até engraçado essa coisa, você citou o Herbert, né? Tem as fotos do acústico, tem alguns... Alguns que ele tá do meu lado, assim, né? Na cadeira de roda, obviamente. E que na hora que a gente se tocou isso daí, realmente, parece uma dessas festas da cómics, sabe? Onde os caras vão meio fantasiados dos personagens. Foi bem interessante, foi engraçado. A gente gostava pra caralho do Rockstar Ghost. De onde surgiu a ideia, cara? Como que surgiu essa parada? De onde veio a ideia? Você participou do início criativo e tudo mais? É, participei. Foi a MTV ter um núcleo de animação, que eu acho que ainda é o mesmo que tá fazendo essa família Zaralho, se não me engano, né? E eles me procuraram, na época, a MTV queria lançar dois novos seriados, né? Um, eles já tinham uma ideia, que era uma história de uma banda, que ficou... E esse daqui, disso a gente começou... Era alguma coisa assim, pra misturar vários quadrinhos que tem. Então tem um pouquinho de elemento de Constantini, tem um pouquinho de Hellboy, tem um pouquinho de Ghostbuster, né? E a ideia muito criativa, não fui eu que tive, mas o central era essa situação de girar o disco contrário, como a gente tava brincando agora, né? Que realmente sempre existiu essa lenda urbana, né? Que os discos, desde os Beatles, tem isso. Dos Beatles, a Xuxa tem isso, né? Que você rodando o disco ao contrário, você tem uma mensagem... O da Xuxa realmente se rodar ao contrário, você vê o mal que ela fez pra população infantil, com certeza tem algum fundo nisso. Acho que foram nove, se não me engano, episódios, né? Acho que do quinto pra frente, teve a minha mão. O último, eu posso falar que o roteiro foi meu, que ao final, eles tinham só uma ideia de como é que eu ia, o que ia acontecer, eu que propus isso durante a minha morte, e eu, na verdade, me revelar como um fantasma vivo, foi muito legal, cara. Foi uma experiência pra mim muito bacana. Qual que é a música que você mais tá aqui pra ouvir hoje? Hoje eu vim pra curtir mais a época do Ira, na verdade, né? Todas, eu amo o Nas, eu sou apaixonadíssima, vim por ele. Eu lembro daquela, uma... Vou me torpecer bebendo vinho, uma coisa que combina bastante com... Falou em vinho, né? Falou em vinho é nóis. Falou comigo. Vou me torpecer bebendo vinho, eu sigo só o meu caminho. É isso aí, essa foi mais uma aventura da turma aqui no Circuito Rock, no MPB Bar. Diretamente do Camarote, porque a gente precisa agregar valor à matéria. Aqui não é o meu lugar. Aqui não é o meu lugar. Aqui não é o meu lugar. Aqui não é o meu lugar.